Como que funciona o binário, perdão, é um binário simples, já estou variando aqui. Como funciona o binário? Um, dois, um, dois, é o cabinho do guarda-chuva, tá? Não vou conseguir me aprofundar aqui. Dois, um, dois, um, dois. Na minha visão, para o início, é um dos mais difíceis da gente fazer. Um dos mais difíceis, um, dois. Um, dois, um, dois. O que vai acontecer? Nós entramos na parte superior do primeiro tempo. Quais elementos ajudam isso? Não seria aula para hoje, mas a respiração. A respiração ajuda muito no contratempo. Não seria aula para hoje, mas a respiração é um dos mais difíceis da gente fazer.